Noivos caríssimos, viestes à casa da Igreja para que o vosso propósito de contribuir de matrimónio seja firmado e consagrado seu de Deus perante o Ministro da Igreja e na presença da Comunidade Cristã. Cristo vai abençoar o vosso amor conjugal e ele que já nos consagrou pelo batismo vai agora adotar-nos e fortalecer-nos com a graça especial do novo sacramento para podermos assumir o dever de lutoar e perfeita a dignidade e as demais obrigações do estado matrimonial. Diante de todos, diante dos padrinhos, diante dos convidados, diante de Deus irem interrogar-se nas vossas exposições. Por isso pergunto, Stephen e Núria, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio, pergunto, é de vossa livre vontade e de todo o coração o que pretendeste fazê-lo? Sim, senhor. Estáis dispostos ao vosso que seguís o caminho de matrimónio? Estáis decididos a amar-vos, a respeitar-vos, ao longo de toda a vossa vida? Sim, senhor. Sim, estáis dispostos. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos? Já demonstraste que sim, como dão de Deus, e a educá-los segundo a lei de Cristo da sua Igreja? Sim, senhor. Então, já que é o vosso propósito de contribuir o matrimónio, eu li as mãos direitas, como posso, por exemplo, e manifestai o vosso consentimento na presença de Deus e da sua Igreja. Não, as alianças têm de calma. O que é que dizem? Isto até é um bom pretexto para dizer aquilo que aconteceu, porque, de facto, ela pensava a noiva que era as alianças. As alianças só vão depois desta aliança. Por isso é que chamam alianças às alianças, porque são sinal da vossa aliança que agora vai ser a sua vida. Eu, Stephen, recebo-te por minha esposa, a ti e a Múria, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Múria, recebo-te por meu esposo, a ti e a Timã, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E vão ficar casados a partir deste momento. Confirme, o Senhor, benignamente, o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja e se digne enriquecer-vos com a sua benção. estáis unidos por Deus em matrimónio. Eu vos abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora sim, o que se passa a seguir é que são as bênçãos das alianças, que são sinal desta aliança. Abençoai, Senhor, estas alianças que em vosso nome abençoamos. Que o Stephen e a Lúria, que os vão usar, agradeçam fiéis um ao outro, vivendo na paz da mútua caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus composto com a unidade do Espírito Santo. Núria, receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Steven, receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Olha, agora eu pedi a vos que se levantassem, se não se importa. E então, eu pedi a refacto a alguém que certamente foi escolhido por parte dos noivos para fazer aqui uma aliança dos fiéis, que é uma aliança onde nós vamos pedir ao Senhor por eles, para que sejam felizes. Obrigado. 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 Eu só pedi a que, em vez de ser ouvindo o Senhor, que é uma resposta muito simples, a cada pedido que a Dina fizera, nós vamos responder, nós borrugamos, ouvindo o Senhor. Nós borrugamos, ouvindo o Senhor. Obrigado. 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 Obrigado.